Cunha Poranga Sou a arte das flechas, guardiã da floresta, sou índia guerreira, sou parintim-tim, sou topo e garantido, topo e garantido, rubá, 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 Chegou a bela morena guerreira, reverenciada na veia, a Cunha Poranga chegou Com seu coca de penas vermelhas, as primos dançando ao som do tambor, no coração da maçônia Eu traço o tribão, tá na dança do teu maracá, tua beleza nativa traduz Cunha Poranga pela morena guerreira Seduz teu dançar, a imagem da deusa atacou, traz a força do brilho do sol, Cunha Poranga, tu foi garantido Vem iluminar teus passos, Cunha Poranga Veja contemplada a tela, Cunha Poranga Vem iluminar teus passos, Cunha Poranga É vacinação teu encanto, Cunha Poranga Está na pele guerreira, os filhos da terra vermelha Cunha Poranga, Cunha Poranga da pele vermelha Cunha Poranga, Cunha Poranga, Cunha Poranga da pele vermelha Cunha Poranga Vem traço o tribão, tá na dança do teu maracá, tua beleza nativa traduz Cunha Poranga pela morena guerreira Seduz teu dançar, a imagem da deusa atacou, traz a força do brilho do sol, Cunha Poranga, tu foi garantido Vem iluminar teus passos, Cunha Poranga Cunha Poranga, seja contemplada a tela, Cunha Poranga Vem iluminar teus passos, Cunha Poranga É vacinação teu encanto, Cunha Poranga Está na pele guerreira, os filhos da terra vermelha Vamos festejar da bacuri, da aldeia Cunha Poranga da pele vermelha Vamos festejar da bacuri, da aldeia Cunha Poranga Cunha Poranga